este motor aqui ó é do juca de rio preto ele pediu para um amigo de trabalho é entregar eu tinha até falei num filme aí veio nessa caixa aqui motor léo aí eu entrei em contato com o juca tinha quebrado vira brequim situação do motor dele é essa em termos de usar um combustível caseiro né que é natural de ficar muito tempo sem limpar aí eu perguntei para o juca que que era para fazer o juca falou que que não que não era nada não era só encontrar o vira brequim para ele que o vira brequim estava quebrado aí eu falei juca mas é você não quer que faz nada no motor numa limpeza que se eu limpar o pistão a situação do jeito que tem que fazer mesmo de acordo é provavelmente que a gente às vezes vai mostrar a compreensão verdadeira então aqui é o jeito que está o pistão pegando na camisa e falou não 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 hélio compreensão dele tá boa é que eu passei esse motor para um guarda aqui do nosso nosso quarteirão e não o motor funciona perfeito é só virar brequim mesmo eu falei eu consegui o vira brequim para você tá aqui eu falei até no filme no último filme do cláudio passei por 50 reais vira brequim aqui não tem que esconder de falar valor jamais vou cobrar 150 reais igual o pessoal cobra aí no mercado livre 120 130 150 170 reais de jeito nenhum não pode fazer isso se fosse ganhado eu tinha passado ele a como não foi é meu então é é a gente tenta ressarcir algum algum valorzinho aí para depois ganhar e comprar outras coisas para trabalhar certo então tá aqui ó motor e já vou mandar de volta para o juca ok valeu tchau e aí e aí e aí e aí